Heróis! Hoje apresentamos... FIDEO GAMES! Hoje as crianças estão brincando na sala de aula. Hei, olha! Vai por ali! Não! Por ali! Não é assim, Neijo! O jogo acabou! Me empresta agora! Cloro! Não! Sim! Sim! Posso jogar, Rocky? Não! Entrasta! Não! Não! Deixa a gente jogar, Rocky! Não! Eu vou jogar sozinho! Crianças? Ah! Oi! Rocky! Você está bem? Sim! Você quebrou o videogame! Eu também queria jogar! Rocky! Os brinquedos são para compartilhar! E agora? Aaaaaaah! Hmmmm! Aaaaaah! Aaaaaaah! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Passarinho, me contou? Que o videogame de vocês quebrou! Conheça o lugar onde poderemos continuar nos divertindo Arafa, podemos ir? Está bem, herói Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas, o amiguinhos, herói Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas, o amiguinhos, herói Chegamos! Bem-vindos ao parque mágico dos videogames Aqui, poderemos nos divertir com os jogos do parque Sim! Hum, delicioso Hum, bem gostoso Hum, que divertido! Hum, o jogo acabou! Hum, eu posso jogar agora? Não, é minha vez de novo! Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Ei! Hum, hum Hum, hum, hum Eu adorei! Posso jogar, Meili? Claro! Vamos jogar juntas! Hum! Uau! Uau! Claro, herói! Os jogos são para compartilhar! Claro que sim! Desculpe, lixo A gente podia jogar junto Mas o videogame não funciona mais Hum Uau! Vamos jogar juntos? Eee! Legal! Brrrr! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Recebemos, trazerás Muito grande a sincerar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Recebemos, trazerás Muito grande a sincerar Uh! Hihihi Hihihi Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! Uau! 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 E vocês amiguinhos? Sim! O que vão compartilhar hoje? Até a próxima! Uau! Uau! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Nos divertimos muito mais Eu sei me divertir sozinho Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos A boneca perdida As crianças estão brincando com seus brinquedos favoritos Um Dois Três Quatro Meili, que linda sua boneca Me empresta, por favor Por favor, Meili Eu adoro bonecas Toma! Mas toma conta dela Eu adoro! Obrigada! Vinte Vinte um Vinte dois Vinte três E gol! Uau! Eu sou o Pirata Ball Crianças? Mas que bagunça E a minha boneca aquarela? Você perdeu! Perdeu a boneca! Não sei onde deixei Por que não procuram a boneca? Sim! Que interessante Não está em nenhum lugar Herói! Oi, amigos! O que aconteceu? Bonecas Não sei onde deixei Eu sou o Pirata Ball E eu, um famoso jogador de futebol E perderam a minha boneca Nessa bagunça Perderiam até o túnel Conheço um lugar onde podemos encontrar A boneca da Meili Arafa, nós podemos ir? Podem ir Mas quando vocês voltarem Arrumem tudo Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Sim! Tu, tu, Tony Sob ao céu É genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho Herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque dos Brinquedos! Uau! Que incrível! Eu, eu adoro Aqui vamos encontrar a boneca da Meili Este parque é enorme Como vamos encontrar a minha boneca, Herói? Hum... Aham! Esta bússola mágica vai ajudá-los a encontrar a boneca A flecha vai mostrar o caminho até a boneca perdida Obrigado, Herói É por ali Sim! Sim! Ah! Quantos brinquedos! Oh! 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 Herói A bússola não quer funcionar Hum... O que será que aconteceu? Está tudo bagunçado Oh! E se colocarmos tudo no seu devido lugar? Sim! Nessa caixa grande podemos guardar os nossos brinquedos Ah! 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 Oh! 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 Em seu lugar Sim! Me ajudam a fazer isso? Sim! Sim, sim, faremos Sim, sim, faremos Com força! Sim, sim, faremos Sim, sim! Ajudando, ajudando Nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando Somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! Sim, 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 sim! Bem legal! Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, faremos Sim, sim! Ajudando, ajudando Nós vamos crescer Com força e sorriso nós vamos fazer Ajudando, ajudando Somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Gris! Agora a bolsa não funciona, herói! É por ali! Ah! Ah! Sim! Obrigado, amigos! E agora... Olhem! Uau! Um castelo pula-pula! E vocês, amiguinhos Vão guardar os seus brinquedos Depois de brincar? Até o próximo programa! Hoje aprendemos Que quando colocamos Cada brinquedo no seu lugar Tudo é mais fácil de achar Meili, cadê a púlsula? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Boa, boa! Hoje as crianças brincam De pilotos de avião Sou o melhor piloto Do mundo mundial! Ha-ha! Oh! Vamos ao Rocky! He-he! Ah! 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 Oi, Rocky! Onde chamando Torre de Controle! Estão ouvindo? Uhum! Uhum! Aquarela! Uhum! Ai, ai, ai! Ooooo! Whoah! He-he-he-he! Oh! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Oh! La-la-la-la-la-la-la-la-la! Hum! Que legal! Sim! Que legal! Oh! Lá vai! Voa, voa! Uau! Eu vou pegar! Eu peguei! Sim! Hum! Me dá bom! Não, você não queria mais. Agora eu vou brincar. Eu estava brincando. Não, eu vou brincar. Vou fazê-lo voar. Voa, voa, voa! Pianças? Olha o avião! Turem! Mixo, você não me deixou brincar. Não, você tomou de mim. E nós queríamos brincar. Era para todos brincarem. E agora? Oi, amigos! Oi, herói! Um pequeno piloto me contou. Que o avião de vocês quebrou? Conheça o lugar onde poderemos continuar brincando. Arafa, podemos ir? Está bem, herói. Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe as telas de rio. Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Tiremos dados com o amiguinho do herói. Tu, tu, Tony sobe as telas de rio. Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. De mãos dadas com o amiguinho do herói. Sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Aviões. Uau! Que legal! Com os aviões mágicos do parque, poderemos continuar nos divertindo. Sim! Sim! Você é o melhor avião do mundo! Hehehe! Uau! Eu vim primeiro, Bo! Não, eu que vim primeiro! Eu que vou brincar! Você o quebrou! Amigos, o que houve? O avião não funciona, herói. Oh, olhem! Acho que o Tony quer nos mostrar alguma coisa. Oh! Que avião lindo! Sim, e muito colorido. Você vai me deixar brincar? Hum... Tudo bem, pode brincar. Obrigada! Hum, hum, hum. Ah, amo esse avião! Sim! Uau! Desculpa, Nisho. Não precisamos brigar. Sim! Toma, Nisho. Pode brincar com ele. Eu vou procurar outro avião. Obrigado. Amigos! Este avião é fantástico! Ah! Vamos! Que divertido é brincar com sorrisos! São, 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 sorrisos, sorrisos são, 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 sorrisos, sorrisos são, que nos fazem sentir melhor, que nos deixam de bom humor, são pequenas gotas de amor, é o remédio do coração. Som, são, 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 sorrisos, sorrisos são, 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 sorrisos, sorrisos são. Ah, 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 ah. E agora, olhem! E vocês, vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar, fazemos a nossa amizade voar. Hoje apresentamos... O dia de circo! Hoje as crianças se divertem brincando de circo. Rog, 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 rog! Sai da frente! Tadá! É muito divertido! Você me empresta? Eu tenho uma coisa para você. E bem aqui. Você empresta pra mim? Pra mim também? Pra mim! Pra mim! Então, pessoal, olha como eu faço bem! Oh, não! Meili, você está bem? Sim, mas meu prato quebrou. Meili quebrou todos os brinquedos. Eu queria brincar com o prato. Mas, não íamos compartilhar os brinquedos? E agora, como continuaremos brincando? Herói! Oi, amigos! Oi, herói! Um palhacinho me contou... que não podem mais brincar de circo. Conheça um lugar onde podemos continuar nos divertindo. Arafa, podemos ir? Está bem, herói. Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony, sobe as telas de real. Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Circo! Uau! Aqui, poderíamos preparar nossa apresentação. Mas antes... Uuuuuh! Sim! 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 Uou! 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 É muito divertido! Que lindo, Meili! Me empresta! Sim! E depois pra mim, por favor! Não! Eu fui primeiro! Mas... Meili! Hum! Uou! Meili! Hã? O que houve? A Lila desapareceu, herói! Hum! Que estranho! Ha-ha-ha! Olhe! Acho que ali eles estão se divertindo! Ah! Tu, 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 tu! Oi, pessoal! Uau! Eu posso brincar? Ah! Ah! Vamos brincar juntos! Ah! Oh! Legal! Ah! He-he-he-he! Claro, herói! Podemos compartilhar os jogos! Claro que sim! Ah! Sim! Uou! Aquarela! Vamos brincar juntos? Sim! He-he! He-he-he! Oh! Ah! Ah! Que legal é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Cresceremos, crescerás Muito grande assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora... Olhem! Um circo mágico! Sim! Uau! E vocês? O que vão compartilhar com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que sempre podemos nos divertir se compartilhamos Mas este jogo é meu! Meili! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Pequenos Inventores Hoje as crianças estão inventando seus brinquedos Sim! Faca, garfo, colherote! Hum! Hum! Funcionou! Delicioso! Aquarela, você está me ouvindo aí? Testando! Falando, Aquarela! Alô? Hum! Pronto! Funciona! Vamos lá! Vamos lançar a minha bola primeiro! Não, Rog! Lançaremos essa primeiro! Não, Nesho! Espere, Rog! 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 Você está bem? O que houve? Nesho estragou nossa invenção! Rog não queria lançar a minha bola! Nossa invenção não serve mais! E o faca, garfo, colherote é muito menos! E agora, o que faremos? Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou... que não podem brincar mais com suas invenções. Conheça um lugar onde poderemos inventar brinquedos maravilhosos. Vamos? Podemos ir a rava! Podem, crianças? Sim! E vocês? Querem nos ajudar com as nossas invenções? Sim! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Invenções Mágicas! Uau! Alguém me belisque! Aqui encontraremos peças mágicas para montar nossas invenções! Vamos pegá-las? Sim! Ah! Oh! 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 O que é isso? Oh! Ai! Isso não presta! Pão, toma essa colher. Obrigado, Aquarela. Não, Nesho. Essa peça vai aqui. Não, de acordo com meus cálculos, essa peça vai aqui. Não, de acordo com o Rog, essa peça vai aqui. Não, Rog. Você destruiu a invenção. Não, você encaixou errado. Foi você. Amigos, por que não estão inventando? Ele não sabe montar. Ora, já viram como seus amigos estão se divertindo? Espere, Aquarela. Acho que essa peça é aqui. Cláudia. Fala, Nelly. Está me ouvindo? Cápio? Aham. Claro. Vamos brincar sem brigar. Amigos? Amigos. Sorrisos. Sorrisos. Ah! Vamos lançar a sua bola, Rog. Sim! Sim! São, 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 sorrisos Sorrisos são, 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 são Sorrisos, sorrisos são Que nos fazem sentir melhor Que nos deixam de bom humor São pequenas juntas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são, 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 são Sorrisos, sorrisos são E agora, olhem! Oh! Oh! Uau! E vocês vão se divertir como bons amigos? Amigos, até a próxima! Hoje aprendemos que brincar sem brigar É muito mais divertido Eu sabia como montar! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!